O brasileiro é um feriado! E o livro de hoje é... Boca de Ouro, de Nelson Rodrigues. Nessa peça de teatro dos anos 60, Nelson Rodrigues esboça toda a hipocrisia, toda a traição, toda a mentira do povo carioca da época. Ele esboça o ser humano em toda a sua crueldade. Nelson Rodrigues é conhecido por sua linguagem crua e sem nenhum pudor. Não dá nem pra dizer que suas histórias possuem um mocinho, pois todos parecem vilões da vida real. São personagens covardes, traidores, mentirosos, hipócritas. Não há ninguém em quem se possa confiar em um texto do Nelson Rodrigues. Ele tinha a habilidade genial de ironizar e satirizar todo o desvio comportamental da sociedade. Boca de Ouro faz parte de uma dessas três grandes categorias de teatro, a tragédia carioca. No começo da história, Boca de Ouro está no dentista e é elogiado por seus dentes perfeitos e alinhados. No entanto, ele pede ao doutor que remova todos os dentes e substitua-os por dentes de ouro. Ele quer uma boca de ouro. Daí já mostra toda a sua ambição pelo poder, toda essa questão da imagem que ele quer, a imagem de um herói suburbano, de um mito carioca. Ele sempre foi apaixonado por essa questão do ouro. Adorava leões, por exemplo, porque tem cor de ouro. E também estava fazendo um caixão de ouro. No entanto, logo na cena seguinte descobrimos que Boca de Ouro foi assassinado. E o jornal, o Sol, que o apoiava, agora quer fazer a caveira dele. Aí, Nelson critica a mídia sensacionalista, especialmente a chamada imprensa marrom. Jornalistas que não tem pudor nenhum, que não tem limites, que vão fazer de tudo para conseguir uma boa capa, uma capa que venda bem. O repórter Caveirinha vai até a casa de Dona Guigui, uma ex-amante do Boca de Ouro. Ela, por despeito, conta uma versão dos fatos de um assassinato que ele teria cometido, de forma a pintá-lo como um grande vilão. Nessa versão, o Boca de Ouro assassina Leleco, um homem que vai pedir dinheiro a ele. No entanto, quando ela descobre que ele morreu, ela fica com pena, ela fica desolada, ela fica lastimosa, ela muda toda a versão. Aí, ela o faz como um grande herói carioca. Ela faz como um grande mito suburbano. Ela coloca ele como uma figura corajosa, imponente e piedosa até. Nessa versão, não é ele que mata Leleco, e sim a esposa do mesmo, Celeste. Entretanto, enquanto ela está contando isso, o marido, a Genor, fica com ciúmes. Ela briga com ele, mas depois faz as pazes, e então muda a versão novamente. E aí, coloca o Boca de Ouro não como um vilão, não como um herói, e sim como um grande covarde. E dessa vez, é o Boca de Ouro e Celeste juntos que matam Leleco. A história, então, é contada pelo emocional de Dona Guigui. Não temos como saber o que é verdade ou mentira. Não temos nem como saber se isso realmente aconteceu, se foi de uma maneira totalmente diferente, se foi qualquer outra pessoa que matou Leleco. Um fato é que, Boca de Ouro foi morto e foi encontrado sem os dentes de ouro. Ou seja, a história começa com ele criando esse símbolo de poder, e termina com ele sem este poder. E nós fizemos uma adaptação dessa peça para a curta-metragem. Se quiser assistir, é só clicar aqui. Então, esse foi o vídeo. Até a próxima semana, com mais um vídeo e mais um livro. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho